Eu vim dizer aqui que, no complexo de São João e de Caxia Quem tá esculachando é um tal DJ Brulinho Ele bota pra fuder mesmo, as novinhas dançam, rebola Senta gostosinho, ainda faz quadradinho Aí DJ Brulinho, aí DJ Brulinho Toca mais uma moleque, que tu é brabo Quem tá falando aqui é Luiz Inácio Silva E tá aprovado Cheguei chegando, escuta o som É o Delano, mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Tá preparando, tu vê que a série é a caça, tu tá pronta pro caô Tá preparando, tu vê que a série é a caça, tu tá pronta pro caô Ai, Jéssica já acabou Rona P, Rona P, Rona P, Rona P, Rona Piroca que ela rebolou Ai, Jéssica já acabou Rona Piroca que ela rebolou Ai, Jéssica já acabou Rona P, 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 Rona P 3, Rona P, Rona P, Rona P, Rona Piroca que ela rebolou Ai, Jéssica já acabou, olha a piroca que ela repulou Jéssica já acabou, olha a piroca que ela repulou Ai, Jéssica já acabou, olha a piroca que ela repulou Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA, né, ele bugação, né? Que reggae chegando, escuta o som É o Delano mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Tá preparando, tu vê que a série é a caça, tu tá pronta pro carro Tá preparando, tu vê que a série é a caça, tu tá pronta pro carro Ai, Jéssica já acabou, olha a piroca que ela repulou O baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela rodou O baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela rodou Foi no Elip, no Vale da Serra, aquela provou, ela gostou, mulher Jéssica já acabou, olha a piroca que ela repulou Ai, Jéssica já acabou, olha a piroca que ela repulou Jéssica já acabou, olha a piroca que ela repulou Ai, Jéssica já acabou, olha a piroca que ela repulou Olha aí, o bonito e o boninho tem promoção de você Jéssica ya acabou, olha a piroca que ela repulou